Música Olha, eu tô aqui no Bolo da Boa Tereza, mas eu quero já sortear pra você, sortear não, né? Pra você mandar a sua foto, sortear, 12h17, manda agora, agora esse é do Play Art, viu? Manauara, né? Manauara tem Play Art. Dá uma aproximada aqui, alô, Carninho, simbora, tira selfie! Música Música Tira selfie, manda aqui pra gente, que agora você vai concorrer aqui a esse par de ingressos. Vai com quem? Vai com a namorada, vai com o tio, vai com o sobrinho, vai com a esposa. É bom comprar pipoca e dar aquela agarradinha no cinema, não é não? Eu gosto, eu gosto, nunca mais fiz isso. Alô, Ingrid, ganhou! Não é a Ingrid Formoso, mas é a Ingrid da onde? De algum bairro aqui de Manaus. Não mandou o bairro. Obrigado, Ingrid, tô bonito ali na foto, hein? Vamos agora, sabe fazer o quê? Bolo da Boa Tereza, não diga alô, diga bolo da Boa Tereza. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Já posso ir? Atenção. Vamos, atenção, bairro da Glória. Alô, Glória! Alô! Caiu. Doze horas e dezoito minutos, a gente vai tentar de novo ligar pra alguém, tá? Pra concorrer aqui ao bolo da Boa Tereza. Você já sabe, liga pra gente, não diga alô, diga bolo da Boa Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus, viu? Enquanto isso, a gente tá aqui no programa da comunidade. Ah, é! Enquanto isso, ó, a Rita Ferreira está direto lá da nossa redação do nosso jornal em tempo impresso. E o portal, né? O portal que você confere todas as notícias diariamente, durante todos os dias, 24 horas. No ar, Minuto Portal. Vamos ver. O Partido Social Liberal, o PSOL, do deputado federal Jair Bolsonaro, oficializou a candidatura à presidência da República durante a Convenção Nacional da Silva, realizada ontem no Rio de Janeiro. No entanto, o nome do vice que vai compor a chapa ainda não foi escolhido. Durante o discurso, Bolsonaro disse que não é o salvador da pátria e que sabe que está incomodando. Eu sou o patinho feio dessa história, disse o candidato. Os mascotes oficiais das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio tiveram seus nomes revelados durante uma cerimônia realizada ontem no Japão. O nome do mascote da Olimpíada é a junção das palavras futuro e eternidade. Enquanto a mascote das Paralimpíadas recebeu um nome inspirado nas famosas cerejeiras japonesas. Os Jogos de Tóquio serão realizados em 2020 e no Portal em Tempo você confere os nomes escolhidos. E agora um dado interessante. Nos últimos cinco anos, o número de cafeterias dobrou em Manaus. São mais de 100 cafeterias espalhadas pela cidade. Em cenários inspirados em cafés europeus e americanos, o setor movimenta aproximadamente 50 milhões de reais por mês na capital amazonense. E no portal emtempo.com.br você pode conferir um roteiro que a nossa reportagem preparou para você aproveitar. Essa e outras notícias você pode conferir acessando o emtempo.com.br. E nós também estamos nas redes sociais pelo arroba em tempo oficial. Tudo agora são 12 horas e 20 minutos. Vamos agora para o nosso agora premiado. Alô, cidade nova, não diga amor. Diga bolo da Bola Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Alô? 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 Bolo. Bolo da Tereza, a primeira casa de bolo caseiro. Não, né diretor? Vamos, 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 deu, 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 muito bom. Deu não? Fala com a nossa produção aí, não valeu não. Valeu não, tá? Tem que falar como a gente fala aqui, tá bom? Na próxima tu ganha. Liga de novo. Vamos agora com mais notícias de policiais aqui no programa da comunidade. São 12 horas e 20 minutos. Olha, a gente tá aqui no programa da comunidade trazendo todos os dias informações. E olha só, mais um ex-presidiário do semi-aberto foi executado a tiros no final da tarde de ontem, lá no Alvorada, na zona centro-oeste da capital. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos experimentos e morreu. Quem traz todos os detalhes pra gente aqui na tela do programa da nossa comunidade é o Valdir Adriano. Alô, Valdir. Bruno, o crime aconteceu ontem, no final da tarde, aqui na rua B, no bairro do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Inclusive aqui, na pista, ainda está a marca do sangue da vítima, que ainda foi socorrida. O rapaz de 35 anos era presidiário do semi-aberto. O nome dele, Ronald Chagas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado até o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, onde morreu poucas horas depois da entrada. Segundo informações de policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima passava aqui, tinha acabado de sair de um bar aqui próximo, quando foi surpreendida pela ação do atirador que chegou em um veículo Saveiro Prata, que foi visto aqui passando no local quando esse crime aconteceu. Eles dispararam três vezes contra esse rapaz e logo em seguida, a vítima, depois de cair daqui, eles fugiram e não foram mais localizados. Policiais militares da 10ª Segunda tentaram fazer buscas aqui na região para tentar localizar essa Saveiro. Inclusive, já identificaram através de câmeras de segurança a placa desse veículo, que por questão de segurança e também por uma questão investigativa, não podemos repassar para os telespectadores do programa da comunidade. Esse rapaz, segundo informações da polícia, estava usando uma tornozeleira eletrônica, como disse, ele era presidiário do Semiaberto e o corpo dele já foi liberado no Instituto Médico Legal, onde está sendo velado, nessa manhã, por familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga mais esse homicídio que aconteceu no fim de semana em Manaus. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigado, Valdir. A gente vê aí só morte na cidade de Manaus, até onde a gente vai chegar. É com essa pergunta que a gente vai perguntar no lado comercial, cadê a segurança da Amazônia? Até já. Música 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 Música